Força-se amarei, conquistará a vitória, conquistará a perdão. Ale, ale, força-se amarei, conquistará a vitória, conquistará a perdão. Ale, ale, força-se amarei, conquistará a vitória, conquistará a perdão. Ale, ale, força-se amarei, conquistará a vitória, conquistará a perdão. Ale, ale, força-se amarei, conquistará a vitória, conquistará a perdão. Ale, ale, força-se amarei, conquistará a vitória, conquistará a perdão. Ale, ale, força-se amarei, conquistará a vitória, conquistará a perdão. Ale, ale, força-se amarei, conquistará a vitória, 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 conquistará a vitória.